E mais um arrombamento a um caixa eletrônico do Banco do Brasil foi registrado. Dessa vez a ação dos bandidos aconteceu no Pujari. O caixa fica dentro de um supermercado. Ainda não se sabe quantos ladrões conseguiram levar. Mas estima-se que seja muito dinheiro. O repórter Marilson Maia esteve lá e vai mostrar essa situação. Marilson. Comeceu por volta das duas e meia da madrugada de hoje no caixa eletrônico do Banco do Brasil localizado nas dependências deste supermercado no município do Pujari, Glória Silva. Eram cerca de três homens que conseguiram entrar no supermercado e se dirigiram direto ao caixa eletrônico. De posse de um maçarico, eles conseguiram abrir o cofre do caixa eletrônico e levaram uma grande quantia em dinheiro, ainda não mencionada, obviamente, pela instituição bancária. O fato é que depois de cerca de duas horas, os homens saíram daqui tranquilamente com todo o dinheiro que pretendiam levar. Felizmente, ninguém estava no supermercado. Por conta disso, ninguém foi vítima de um possível sequestro ou até mesmo de ter ficado em cárcere privado por um certo tempo. E principalmente, de ter até sido vítima de algum ferimento por arma de fogo. Porque esses homens, geralmente, quando vêm, vêm preparados. Eu vou conversar aqui com o proprietário do supermercado, Vinícius Lins, que pode nos dar detalhes. Vinícius, quando você chegou aqui de manhã cedo, já se deparou com a situação? Sim, todo dia de manhã cedo eu vim abrir para os padeiros, né, fazer o pão aqui, todo dia cedo. Aí eu vim, quando eu deparei, uma fumaça saindo da frecha da porta principal. Eu achei que era incêndio, né? Aí entrei, olhei, tudinho, não encontrei nada. Aí eu vim olhar aqui, quando eu percebi, o caixa vir ao lado, né? Aí o que eu quis fazer? Eu peguei e saí, fui na delegacia prestar queixa, né, para eles virem olhar. Aí, infelizmente, graças a Deus, eles já tinham saído do local. Agora, Vinícius, o objetivo deles era só o caixa eletrônico, não levaram nada do supermercado. É, infelizmente, assim, para mim, né, no caso, por exemplo, o meu não teve, né, nenhum, só algumas colizações nas coisas aqui, mas coisa pouca, mas o objetivo deles era o caixa eletrônico mesmo. Aqui dentro eles chegaram a comer ainda, tomar alguma coisa? É, eles vieram a audácia, né, de comer, tomar refrigerante, pegaram dois galões d'água para molhar, para a cédula não pegar fogo. Aí, são todos, são profissionais mesmo. Nunca aconteceu isso aqui, Vinícius? Não, nunca tinha acontecido nenhum roubo, só furtozinho mesmo, né, de alguma besteira mesmo. Você já conseguiu identificar como foi que eles conseguiram entrar? Eu creio que eles entraram pela porta de trás, não pela principal, pela do fundo. Eles usaram o maçarico também para tirar as presilhas das portas, aquele ferro, né, de aço também, as portas, assim, ferro que eu digo, bem forte mesmo, as portas. Do município do Bujari, Marilson Maia, para o Gazeta Lé.